Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a Santa Palavra de Deus te abençoe e te ilumine. Sempre. Amém. Às vezes, em meio aos conflitos que temos, ou que alguém possa ter, há uma dúvida. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus não tem os seus preferidos e eu não sou um deles? Será que Deus está comigo mesmo? Onde está Deus? Em meio a tantos conflitos que estou passando, para as que Ele nem se importa com tantas as coisas que eu passo. É assim que, às vezes, a alma das pessoas aflitas pensam. Chegando a duvidar do amor de Deus e da presença espiritual do Senhor na vida dessas pessoas. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Por que Deus permite essas coisas? Por que passo tanta prova, tanta luta? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus te ama e que você não está sozinho. Às vezes, seus amigos nada podem fazer. Às vezes, seu pai, sua mãe. Ao contrário, às vezes, até atrapalham o seu caminho. Mas Jesus nunca vai te abandonar. Ele te ama. E o amor dele é superior ao da mãe. O amor de uma mãe é tido como o amor mais sublime que existe na face da terra. Mas ele chega a dizer E se, porventura, esta mãe vier a se esquecer do filho do seu ventre, todavia, eu não me esquecerei de vós. Vos tenho escrito nas palmas das minhas mãos. E os teus muros estão continuamente perante mim. Tem uma parte no livro de Melquisedeque que eu gosto tanto e todos sabem que eu sou fã do livro de Melquisedeque que conta antes do Gênesis. É um livro que dá as origens como o livro de Gênesis. Foi encontrado na caverna de Currã. E ele mostra que quando Adão pecou, Eva pecou, depois Deus mostrou o sacrifício como a presença do Cordeiro que seria ele mesmo que iria vir e morrer por todos. E Deus despediu Adão e Eva como seus filhos. E disse que não poderia estar presente visivelmente no meio deles. Mas sempre estaria presente com ele. Mesmo de uma forma invisível. Ele estaria ao lado de Adão e Eva. Quem é você? Você é um Adão. Você é uma Eva. Eu sou um Adão. É como se Adão se multiplicasse mas continua sendo o mesmo Adão. Tem Adão pobre, Adão rico, Adão velho, Adão novo, Adão nascendo, Adão morrendo. Então somos todos Adões. E todas as mulheres são Evas. Deus nunca esqueceu de você e nunca vai te esquecer porque ele te ama e você veio dele. Mas pastor, já errei tanto. Quem nunca errou neste mundo? Quem nunca falhou? Quem nunca cometeu pecados e falhas e defeitos? Todos. Qual o pai e qual a mãe que abandona seus filhos por causa dos seus defeitos? São os filhos que às vezes abandonam os pais. E eu quero dizer para você que Deus te ama. E você deve confiar neste amor. Meu pai, meu Deus, pastor, mas eu sofri tanto, pastor, tem tanta coisa. Mas aí não é Deus. Deus não quer o teu mal. Deus quer o teu bem. Qual é a maior alegria de um pai? Qual é a maior alegria de uma mãe? É que seus filhos sejam felizes. Diz que para cada gargalhada de um filho tem dez de um pai. então quando o filho dá uma gargalhada o pai rir dez vezes, sorrir dez vezes. Porque a alegria do pai é multiplicada. A mesma coisa é a dor. Para cada dor do filho tem dez vezes no pai. O pai sente, um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira sente. Às vezes mais do que o filho. Por isso que às vezes alguém pode dizer muita coisa com você e você nem liga. Mas se você souber que alguém disse tanto assim com o seu filho e você vira uma fera. Você acha que Deus é diferente? Nós somos a imagem de Deus. Quem fez você foi Deus, não foi o cão, não foi o diabo, não foi o pecado. Deus deu origem a Adão e este Adão se multiplicou em pecado, mas se multiplicou e nós somos Adões e Evas. E continuamos em conflitos por causa do primeiro pecado original. Mas Deus te ama e te ama muito. Se você for olhar direitinho, você vai perceber que a maioria dos problemas dos homens vem dos próprios homens. A história pode até estar escrita, mas se você olhar, a caligrafia não é de Deus. A caligrafia é sua. é de alguém. Quando o problema não vem dos nossos erros, ele vem dos erros dos outros que permitimos que afringem a nossa vida. Ou seja, não pode reclamar daquilo que você permite. Se você não gosta de algo, diga logo, não gosto e não quero. Você não tem personalidade? E ainda outros problemas vêm de fundo espiritual. Demônios, macumba, praga de mãe, de pai. Tem pais que são maravilhosos. Tem mães que são maravilhosas. Mas são espraguejadoras. Espraguejadores. Vivem maldiçoando seus filhos e desejando que eles se lasquem, que se deem mal por causa de uma xícara que quebrou de um copo. Seu filho é bênção. Mas eles não compreendem isso aí. Então eles geram campo e hipnotizam esses meninos para serem aquilo que eles estão dizendo. A maldição tem muito a ver com hipnotismo. Você não vai ser nada, você não vai casar, você não vai ser feliz, você, aquilo fica na mente da criança e futuramente pode se revelar como hipnose sem transe. E além disso, pode chamar também presença de demônios que vem porque aquela energia da mãe se esconde nos ossos da pessoa. Mas o sangue de Jesus tem poder e poder para libertar de todo mal. Mas eu quero dizer para você confie na presença de Deus. Enquanto você está assistindo esse meu vídeo, Jesus está do seu lado aí. Ele está ao seu lado, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Não importa o que você está passando, não importa a situação que você está vivendo, eu estarei convosco até a consumação do século, disse Jesus. Eu estou com vocês, eu amo vocês. Jesus quer que você se dê bem. Se você não está se dando bem, se você não está sendo feliz, a culpa pode ser de muitas coisas, menos de Deus. Deus também não pode pegar você, botar nos braços, botar com medida na sua boca. Você não é um retardado mental, nem uma retardada mental. Você é um ser humano, você tem que pensar, você tem que agir, tomar suas decisões e saber que essas decisões têm um peso. Um peso a ser tomado. As leis desta vida exigem que você tome decisões sérias. Até em cunho espiritual. Tem gente que tem problema espiritual e fica se fazendo que não tem. Eu não tenho não. E os demônios aparecendo, mesmo de problema, mas ele finge que não tem para dizer que não tem. E tendo. você é amado do pai, o amor de Deus é maior do que o ódio da mãe, do que a praga da mãe, do que a boca língua dela. Antes de você ser filho da mãe, você saber que você é um filho da mãe, é claro, e filho do pai também. Então, antes de você ser filho da sua mãe, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. A sua mãe e o seu pai são pessoas falíveis, cheio de defeitos. Não acredite nas pragas e nas juras que eles soltaram sobre você. Acredite nisso aqui, na palavra bendita do Senhor Jesus. se a sua mãe disse que você era infeliz, a Bíblia disse que você vai ser feliz. Se a sua mãe disse que você não vai ser bem casada, a Bíblia disse que você pode ser bem casada. A sua mãe disse que você ia ser de um, de outro, não vai ser. Você vai ser de um homem, você vai ter uma mulher, e você vai ser muito feliz na sua vida. Acredite em Deus mais do que na sua mãe. acredite em Deus mais do que seu pai. Nem tudo que um pai diz é verdade, nem tudo que uma mãe diz é verdade, são defeitos, e as vezes maldições hereditárias que passam de uma forma comportamental. Não duvide do amor de Deus, que ele te ama. E se você sofre por algum mal, é da carne, é alguma coisa que veio na genética, é algum erro que você fez. Pense em uma coisa difícil, é admitirmos que erramos, mas o primeiro passo para consertar um erro que cometemos, é admitir que cometemos e não cometer mais. A Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais. Há um tempo para você recomeçar, há uma chance, uma porta para você rejeitar todas as obras do mal e partir para o bem e organizar a sua vida. Primeiro, se sinta amado, você está aqui entre nós, é plano Deus, você não está aqui, eu não sei porque eu estou aqui, porque eu estou nesse planeta terra, eu não sei, eu não sei de nada, eu não sei, você é um projeto de Deus, é especial, Jesus te ama, como a mãe ama uma criança, fica olhando ele mamar, fica olhando a sobrancelhazinha dele, o narizinho, a boca, né, Jesus te ama, ele fica olhando para você, suas atitudes, mas como ele não fez o robô, ele não pode chegar, colocar uns cordãozinhos nos seus pés, nas suas mãos, e transformar você numa marionete, porque você não é a marionete dele, você faz, você tem vontade, você pode pegar um brinquedinho, e fazer esse brinquedinho dar um cheiro em você, um robozinho, mas ali não tem sentimento, você pega um filhote de cachorro, ele vai lamber sua cara, e você vai ficar, mas ele não, você não mandou ele lamber, ele está lambendo a sua cara, porque ele está gostando de você, aí vale esse cheiro, esse beijo desse cachorro, porque ele tem vontade própria, você tem vontade própria, se você errou, levante-se, veja onde você caiu, a Bíblia diz, olha onde você caiu, e levanta-te, aonde você errou, em que forma, levanta-te, não se prenda ao problema, seja forte, olha o pastor, o marido foi embora faz 10 anos, já tem 10 filhos, com 5 mulheres, já está casado, recasado, e você, eu estou aqui esperando ele voltar, será que vale a pena mesmo? Mas ele volta, pastor, porque a profeta disse que ele vai voltar, se você quiser arriscar sua vida pelo profeta, pelo irmão, arrisque, mas se você notar, não tem mais jeito, não dá, eu vou me levantar, vou me casar, e vou ser muito feliz, vou recomeçar a minha vida, porque Deus me dá esse direito de eu recomeçar, algumas pessoas são frustradas, são amargas, porque elas nunca sentiram amor, o pai dela era um jumento, a mãe era uma jumenta, dava só coice, então essas pessoas são pessoas amargas, porque elas nunca tiveram um cheiro, um beijo, um abraço, a pessoa só dá o que tem, a criança abraça você, se você ia ficar abraçando ela, se você ia dar um chuto nela, você nunca gostou da criança, como é que ela vai te amar? mas eu quero dizer para você que o amor de Deus ele tira toda a amargura da sua vida, porque é o amor que dá as cores às coisas, sem amor tudo é cinza, né, o amor é que dá o sentido da vida, uma vida sem amor é uma existência apenas, confiando no amor de Deus você tem que crer que você é capaz de ser feliz, é capaz de recomeçar, é capaz de desfazer o erro que fez, ou de alguma forma solicitar o perdão e tirar essa culpa, baseado no amor de Deus você pode acreditar que você é uma pessoa que veio a este mundo pela vontade de Deus, Deus te ama, Jesus ama todas as pessoas, por igual, haja no amor de Deus, quando a gente tem uma pessoa que a gente ama e que nos ama, a gente faz um negócio com o maior cuidado do mundo para não magoar aquela pessoa que nos ama, não é verdade? Porque a pessoa vai dizer, pô, eu te amo tanto e você faz isso comigo, né? Então, a pessoa anda com o maior cuidado para não magoar e agradar. Ande com cuidado para não magoar o coração de Deus e para não frustrar o amor que Deus sente por você. e ele sabe e ele sabe que você é de carne, ele sabe que você tem suas fraquezas, né? há uma vez a criança está toda suja de urina de fezes e a mãe não deixa de amar a criança porque está suja de urina e de fezes ela vai lá tira a urina tira a fezes limpa lava fica tudo cheirosinho dá um cheiro na bundinha dele para ver o cheiro isso é amor o amor de Jesus é incondicional se um dia os homens se perderem é porque eles buscaram a condenação mas Deus nunca vai entregá-los eles vão sozinhos aquela imagem do Deus carrasco é uma imagem medieval que as pessoas tinham mas o que nós notamos aqui na bíblia é que ele diz que nos ama mais que uma mãe porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas que tenha vida eterna Jesus entregou-se a morte para substituir e levar o seu pecado com ele era um jogo jurídico ele se entregou para te salvar como Adão caiu no pecado por amor a Eva que não queria ficar só no jardim do Éden e ele sabia que iria morrer e que Eva iria morrer então já que a Eva que era o grande amor da vida dele ia morrer ele disse eu vou morrer também então ele caiu no erro e no pecado como o homem caiu por causa do amor só por causa do amor o homem será reconstituído e o amor de Deus é quem nos salva de todos os pecados se ninguém te ama confie no amor de Deus ah pastor minha mulher é mais ou menos assim tem hora que ela ama tem hora que ela não ama nunca tive amor de isso nem de amor de pai mas você tem o amor de Deus invisível ao seu lado Deus te acompanha e um dia que você sair desse plano que nós estamos para o outro plano você vai perceber que você sempre foi acompanhado de perto por uma pessoa que te ama muito e essa pessoa é Deus ah pastor eu faz 22 anos que eu tenho minha vidinha vou, pego ônibus vou trabalhar volto sinto a televisão durmo pego ônibus você vai notar que ao lado do seu ônibus junto com você tem alguém que te ama bastante sinta o amor de Deus pelos olhos da fé veja que se Deus te ama mais do que todas as coisas e Ele quer o teu bem nós Adões e Evas entramos em um sistema maluco degenerado de pecados uma organização desorganizada uma vida fraca e rápida que nos tanto passa mas o nosso Deus que nos fez a ponta da rama o início da rama lá no começo chamado Adão primeiro Adão e primeira Eva Ele nunca 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 nos abandonou em meio aos conflitos em meio às brigas intrigas se você olhar direitinho pelos olhos da fé você foi sempre acompanhado pelo ser invisível chamado Deus eu quero fazer uma oração com você agora a oração é esse Deus que está ao seu lado esse Deus presente que diz estou convosco até a consumação do século esse Deus que andou com os discípulos de Amaus e os discípulos nem percebiam que Ele estava ali e quando Ele deu graças ao pão e desapareceu eles notaram que Jesus estava do lado deles esse Deus que está ao teu lado eis que eu estou convosco confia em mim faz a minha vontade ouve a minha voz se você ouvir a minha voz você vai ser muito feliz porque eu quero a tua felicidade eu quero que você seja feliz eu quero que você seja bem sucedido mas as vezes você não me escuta escuta a carne escuta o mundo escuta os amigos mas eu estou ao teu lado e te chamando filho meu que tanto amo desde o ventre eu te acompanho e estou com você e quando você morrer você vai me ver e vai saber que eu sempre estive ao seu lado muitas vezes eu não pude fazer nada por você porque foi a sua decisão que me afastou de você que me impediu de te ajudar uma decisão baseada não nas minhas palavras na voz do seu do seu consciente na minha voz dentro de você mas baseada em amizades baseada em demônios baseada em carne baseada em as notícias ouve filho meu a minha voz e viverás com alegria e comerás o melhor dessa terra diz em provérbios logo no início a sabedoria falando que ela fala que ela conversa escuta a voz da sabedoria escuta a voz de Deus que está ao teu lado e fala no teu coração respira fundo fecha teus olhos e diga assim Senhor meu Deus eu faço esta oração neste momento com o pastor Joilson eu tenho certeza Senhor que o Senhor está ao meu lado como uma pessoa invisível tu andas ao meu lado e caminhas e as vezes eu nem ligo para ti eu quero nesta oração te agradecer pela tua presença na minha vida que eu possa te escutar mais que eu possa te ouvir mais que eu possa te atender aos teus pedidos Jesus muito obrigado eu sei que o teu amor me redime eu sei que o teu amor me reconstrói e todas as lacunas e abismos do meu coração o teu amor preenche e tampa todas as brechas muito obrigado Senhor pelo teu amor e que eu ande por essa vida que o Senhor me deu fazendo o que eu escuto o Senhor falar dentro de mim em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo muito obrigado amém amém sinto o amor de Deus eu quero deixar um recado para todos vocês que mandam as suas cartinhas para nós escreva o telefone para que a gente mande um torpedo avisando que a sua cartinha chegou mande a sua carta para o livro da bênção contando o seu sonho o que você deseja o que você quer que a gente ore resuma para não ficar muito grande e eu quero dizer para você em nome do Senhor Jesus Deus te ama Jesus te ama paz e luz para você muita paz muita luz para você no amor de Deus amém